Cid, é quinta rodada aí do retorno na Série A, torneio organizado pela conferência da bola, né? Na prática não valia muito pra vocês, né? Afinal de contas já não tem chance de ganhar o segundo turno, tô só esperando a definição pra ver quem vocês vão enfrentar na final. Mas jogaram bem, né? Conseguiram um empate aí, jogaram muito bem no primeiro tempo. Faz pra gente uma análise da partida, como é que ela foi? Primeiramente, né? Agradecer a equipe, a gente jogou bem. O nosso intuito hoje era ajudar, pra se entrosar, pra pegar um pouco mais de ritmo, até porque nosso time nesse segundo turno, quando vimos que não tinha mais chance de ser campeão, a gente deixou um pouquinho o rendimento cair. Então hoje a gente conversou e tal, pra gente ter um entrosamento melhor, pra chegar bem na final, né? Pro time dar liga novamente, porque nós perdemos a mão um pouquinho. Então hoje foi bom pra dar ritmo pra galera. Teve esse episódio lamentável, a equipe desistiu do jogo, faltava um minuto e meio de jogo, mas no geral a equipe se comportou bem. E agora pensando na última rodada aí, o sexto jogo, o que você acha que dá pra melhorar? Como você falou, os ajustes finais aí, pensando na final, né? Ou contra a Juve ou contra o Napoli, né? É isso aí. Não importa o adversário, os dois adversários que vier são bons. Então é isso, cara. Igual eu falei anteriormente, é criar mais entrosamento, pra gente poder chegar bem. E é isso, cara. Não importa quem vir. Vamos ter que jogar bola e ajustar as pequenas coisas pra dar tudo certo. Vai te finalizar. Teve gol hoje, né? Vai dedicar pra quem esse gol aí? Pô, graças a Deus, né? Tava precisando de um golzinho pra tomar uma confiança. Pô, esse gol vou desejar pra minha esposa também, que tá no meu lado aí, nessa minha caminhada. Tive machucado um bom tempo aí. E é isso, cara. Dedicar pra ela. Tá certo, CG. Parabéns pra você, parabéns pro time todo. E boa sorte na reta final aí da competição. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado.